Salve galera, DougieGames na área trazendo mais um jogo pra vocês simulação aí, vamos tá simulando a partida entre Inter de Milan e Shakhter de Mestre, saída aqui, a partida tá no nível estrela, tá no minuto 5, beleza, opa, roubamos, nós perdemos aqui, tá puxa, nossa velho, o que é isso, isso deu certo, vixi, essa é a minha primeira game, perdido, eu sempre erro uns passes até esquentar, mas até agora eu não vi a cor da bola, eita, foi nada velho, o favorito pra essa partida aqui é o Inter de Milan, tá com um bom tirinho, no escarco, essa é a vantagem, não demora pra cobrar não que eu quero o jogo, nossa velho, chute em cima do goleiro, nossa, que pancada, se vai pro gol, viu e abre pra ele, ok, começamos a chegar mais em, cadê o carinha que sai do pedimento filho, nossa, quando a gente começa a jogar bem, as jogadas começam a sair, descompulsão, né, começa a concluir mais, vamos ver se a gente consegue fazer mais um ataque aqui, já deu tempo do Zafari, acabou, 0 a 0 pro primeiro tempo, vamos ver como vai ser a segunda etapa, vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né, mais ligação direta lá com o campo de ataque, olha que boa troca de passes, na hora do passe, não dá a bola nas costas não, mas ela táara, tá, boa, bol ferchar, conectado o futebol Boa, Nossa, que quase, Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente Nossa, velho Eu ia buscar a tabelinha ali Quase deu certo, quase Foi boa a bola, hein? Olha que boa jogada, ó Vem aí o Sanches Ah, Lukaku Eita, nós que eu achei que ele não ia fazer esse gol Boa jogada ali, ó Esse aí ele faz essa jogadinha aí pro lateral Dominou e fez Segurou o pivô ali Porque é forte, né? Ainda bem que eu acompanhei o carinha ali Sabia que eles iam buscar a tabela Caramba, juiz Isso não é falta Toca logo, mano Que demora pra tocar, bicho Nossa, que horror Esse joga muito lento Demora muito, ó Nossa, já bem que eu saí pra diminuir O ângulo dele Não era ali que eu tocando Tá aí, galera Acabou Vem se abrujou por 1 a 0 E aí Então, eu vou te atrapassar Ai, ó